Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre transmissão vertical. Vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que é? Continua assistindo esse vídeo para você saber mais um pouquinho sobre esse tema. Oi Vitória, tá tudo bem contigo? Me tire uma dúvida. Minha irmã está grávida e pediram para que ela realizasse o teste de HIV e AIDS durante o pré-natal. É isso mesmo? Oi Val, tudo bem sim. Está correto, mas você sabe o que é? Ou já ouviu falar sobre a transmissão vertical? Não. Então, a transmissão vertical de mãe para o filho é a principal forma de infecção de HIV e AIDS na população infantil. No Brasil, é responsável por cerca de 90% dos casos notificados de HIV e AIDS em menores de 13 anos. Mas, quando o HIV foi descoberto, a maioria das pessoas infectadas não eram homens gays? Val. Com o aumento da epidemia, houve um crescimento no número de mulheres infectadas, o que levou a uma nova forma de lidar com a situação, já que o vírus age de formas diferentes no organismo de homens e mulheres. E quando se trata de mulheres grávidas, hein? O HIV e outras STs em mulheres grávidas podem levar a complicações como aborto, o parto prematuro e doenças congênitas no feto e no recém-nascido e também a morte do recém-nascido. Então, como é que minha irmã ou outra gestante pode prevenir a transmissão vertical? Existem vários meios de prevenção. Entre eles estão o teste rápido com diagnóstico precoce e o pré-natal. Ah! É por isso, então, que indicaram que ela realizasse o teste. Exatamente. O Ministério da Saúde recomenda que a gestante realize o teste no primeiro consulta do pré-natal e no terceiro trimestre. Para aquelas que não tiveram acesso ao pré-natal, elas têm que realizar o teste antes do parto. E caso o teste da minha irmã de positivo, o que é feito? Ela deve iniciar o tratamento com remédios antivirais e o acompanhamento médico o mais rápido possível, fazendo assim o risco de transmissão para o feto cair de 25% para 1%. Certo. Entendi. Ela sendo soropositiva, ela pode amamentar ou ter parto normal? A amamentação não é recomendada, pois o vírus também está presente no leite materno. E quem irá indicar a melhor forma de alimentação para o bebê é o médico que acompanhou a gestante durante o pré-natal. E o parto normal poderá ser realizado assim que a gestante atingirá a carga viral de indetectável. Vitória, muitíssimo obrigado pelas informações que você passou. Vou me informar em outras fontes, como no site do Ministério da Saúde, tá bem? E passar as informações para ela, tá ok? Beijo grande para ti. Até a próxima. Obrigada, Val. Foi muito bom bater esse papo contigo. E sempre que tu precisar, pode me chamar. Beijo. Alguns países, como Cuba, já conseguiram acabar com a transmissão vertical do HIV. No Brasil, apesar de existirem medidas efetivas para evitar essa transmissão e de elas serem oferecidas pelo SUS, fatores como a desigualdade e a vulnerabilidade social dificultam o acesso da população a esta prevenção. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilhar com a galera e qualquer dúvida, entre em contato com a gestos. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti